Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores prestes, vai começar mais uma batalha do leste. Cadê, cadê, cadê? Segura, segura, segura. E aí, DJ? E aí, e aí. Bota a mão pra cima geral, oito anos não são oito dias. Go, 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 go. Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Pode ir pra... FNP começa, mas não se estressa. Cê sabe que agora que os moleque rimam a beça. Ô tio, não sai da minha frente, porque pra fazer frio esse moleque nunca foi inteligente. É, o JP dos dreads deu pra entender, nunca vai ganhar dos favela mandando do degradê. Ô tio, sai da minha frente, seu cuzão, porque pra fazer rima não tem entonação. Eu venho das quebradas de onde você nunca pisa. Eu jogo em todo time, que cê não veste a camisa. Cê não entendeu, esse é meu conforme. Minha quebrada, o crime na corda, ele nunca dorme. Esse MC tá se orgulhando de que o crime nunca dorme. Tá achando que fazer rima é só vestir o uniforme. Eu não quero ver os menores no crime inteligente. Eu quero que ele borra pros moleque que eu moro e não dormi pra sempre. Essa aqui é a caminhada. Fica de olho fechado. Cê disse que na sua frente eu tô improvisado. FNP começa, só que ele curte brisa. FNP começa e JP finaliza. Essa aqui é a caminhada. Acabo com a sua vida. Rima que é preparada. Rima que é mais bonita. Cê não tá entendendo, eu não respeito. Quem tem boca vai a Roma, quem não tem, só veste a penta. Aê, cê tá entendendo essa diferença? Por isso cê não faz a rima, então pare e pensa, repensa. Pão, pão, pão. Barulho pra essa batalha, família. Aê, escutem a tia do Santos. Votem com consciência, sem mais delongas. Barulhos para quem gostou da Zima Azul. FLP. Barulhos para quem gostou da Zima Azul. JP. Aê, família, eu peço silêncio pra votação, tá ligado? Vou pedir de novo, porque tinha gente conversando. Aê, família, barulhos para quem gostou da Zima Azul. FLP. Barulhos para quem gostou da Zima Azul. JP. Aê, barulho, irmão, para quem gostou da Zima Azul. FLP. FLP. O... Barulho, irmão, para quem gostou da Zima Azul. JP. O... Mas você está me dizendo, né, caraca? Toma, vai, com a mão, aí. Levanta a mão aí, que gostou da Zima Azul. Calma, 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 calma. Mão direita, eu tenho que falar. O senhor fez os rituais. Então vai. Rituais ancestrais. Então vai. Mão direita, esquerda, proteja o cotô com a rima do FLP. O... A gente tá com minhas costas que é praraaa 62 Agora Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco que encostou na cima do JP Aqui a minha direita Exatamente Enquanto isso, vamos parar o baixo Vocês não tem que tomar água hoje Tem que tomar água, porque a água é bom Não tanto amor, porque o vento bate no... Quem gosta de eu cantar não vai reclamar com o preto Eu canto mal, mas aí não é relevante E o primeiro número é qual? 56 Pela conta JP 1 a 0, certo? Espera aí gente Eles tem uma resposta que pra me dar, demorou? Quem terminou? A mão, a mão, a mão O teclê vai vir pro Brasil gente O teclê vai vir pro Brasil gente O que é 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 o Cê disse que o JP não pisa Aonde você pisa Concordo com você, pega essa fita e analisa Cê não pisa onde eu piso Eu concordo contigo Porque eu só piso em palco e cê pisa nos seus amigos Essa que é a diferença E eu não vou fazer isso Rima que tem minha crença É rap com juízo Cabelo degradê, rima precária Tô fazendo rap pra tirar de mão degradê Carcerária Essa que é a parada Pra tirar da prisão JPP, JL, rima aqui na mó função Bater net, LP, cê não faz RAP Então nessa fita aqui Hoje eu vou matar você Muito mais que ter cabelo na régua Rima que é rétrica Cabelo aqui na régua eu tenho as rimas simétricas Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie RIP! 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 Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita HIP! RIP! RIP! Ae, é Felipe, não tem medo Que fazendo rima truta, esse é o segredo Quem tem boca vai arrombar, quem não tem beija camisa Coloca a mão em mim que cê vai bandar sem o dedo Porra, tá entendendo como eu faço? Cabaço, sabe que agora cê é moleque Cê não entendeu, cê não encaixa no bombete Você é o quê? Sem o trap, cussão Volta pra sua bomba, que é Felipe rimando Só deixa com hematoma Você não tá entendendo o seu cussão Só deixa o hematoma Eu vou fazer você, ou se voltar pra goma Cê faz favor, que pra mim cê é cussão Pode vestir o campo do Flamengo Olha ali que é o timão Daora, daora, daora Quem tá aí na mesa do som, vire, vire Dá uma aumentada de live nesse parque aqui Som, 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 som É o outro, é o outro, som, som, som Ae, abaixa um pouco, já tava alto, é nóis Barulho quem gostou das rimas do FNP Barulho quem gostou das rimas do JP Mais uma vez pra firmar Por ordem, certo? Que eu errei Barulho para JP FNP FNP O bagulho é terceiro round É, barulho para o terceiro round aí, família Essa batalha é oferecida É, você não quer barulho para o terceiro round aí, família Obrigado, hein Segue lá no Instagram, medlab.producon, certo? Ae, deixa eu falar um bagulho Quem começa? Ai, olha esse beat, botou a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão O cara não tá aí, mas o beat no primeiramente tá, hein Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap De novo, de novo, de novo Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap FNP só faz freestyle Sabe que agora cê anima o baile Cê vai entendendo que eu já vou desenvolvendo Que eu sou uma arte, você é um detalhe FLP desenvolvendo, né, cuzão? Sabe que você não tem uma informação Tá de ocre, hein Eu sou sensei, pode virar ocre Hoje é caveirão Jão, pode virar no trap, né Que cê tá ligado que nós desenvolve FL tá rimando, mano Sabe que eu não preciso de resolve Eu falei até do ultimão Você sabe que agora você leva a bota Cê não tá entendendo, ô seu pipoca Eu sou gavião, você é gaivota Eu não sou gaivota, mas cê tá ligado Que eu já tô nessa linha Rima sozinha Se é caveirão, eu sou um peto rico Igualzinho caveirinha Pô, você não tá entendendo Cê tá ligado, rima que é pesada Vamos ver se cê vai ter flow Ou se você vai ter uma rima improvisada O que é você? Sem o trap eu me disse Cê tá ligado que isso é verdade Aí o Vini colocou o trap Pra eu te mostrar a minha real identidade Pô, cê não tá entendendo, mano Mas cê tá ligado que eu te mato nessa voz Rima que é com classe Quando cê na doida não se senta Pode enguerar que eu te mostro a outra fase Para, cara, eu vou desenvolvendo Você sabe que agora você tá temendo Fazendo rima, cê não é ligeiro Cê é caveirinha, cê é branquinho Felipe escodeiro Cê dá na frente com sal Fazendo rima, você sabe que cê não tem informação É muito fácil querer seu caveirinha A sua zeta, quem sabe é seu irmão As minhas letras escreve pro irmão Mas eu tô fazendo dinheiro Mano, cê tá no abismo Cê fala que eu sou branquinho Mano, então eu falo pra você Isso dá porra de um pouco de colorismo Se cê não tá entendendo essa parada Cê te sentiu Felipe escodeiro Na verdade, mano, o rap aqui não é floresta Eu sou bicho da massa Você é Felipe escodeiro Fora, cara, morre Mano, sabe que agora eu sou do quê? Ô, cuzão, isso tá aqui na água É colorir, irmão A cultura é de preto Cê tá entendendo o que cê tô fazendo É Felipe, agora já é desacato Não tá entendendo Eu vou desenvolvendo Se é Felipe escodeira Eu tô mais para bambar Realmente isso aqui é Cultura de preto Mas cê tá ligado Eu falo o que aconteceu Aí você zoa a porrada Mas é de mano Quem criou essa cultura Tem o cabelo igual o meu Porra, cê tá ligado nessa parada Cê tá ligado no cozinho Cê tá fudido Quero ver se cê vai que é improviso Então olha no meu olho Que você não é meu perigo Cê não entendeu Que você não é bandido É Felipe, rima com inteligência Cê não entendeu Essa aqui é a frequência Tentando tirar a cabeça Não te falta a resistência Quanto eu pagou, macusão Cê não entendeu Eu já desmaio Enquanto você é 24 de abril Eu tô mais 24 de maio Então coloca a mão no meu cabelo De novo pra você ver aqui na improvisada Colocou a mão no meu cabelo O que eu tenho de dread Cê vai tomar de porrada E aí? Esse aqui é algo pra mim Ele falou pra mim pôr a mão Fazendo rima agora é brusca Cê não entendeu Você se fudeu Pus a mão Manda a busca Só entenderam Cusão 0, 5, 8, 8 FL tá rimando É só peito aqui Quando você pega Manda a busca Eu aparo na mão Cê tá ligado que eu sou inteligente Eu vou colocar a mão ou não Porque eu tenho respeito No cara que tá na minha frente Essa aqui é a parada Colocar a mão no dread Eu já tô acostumado Porque toda vez que eu sou parado A pó do pé Me toca no meu cabelo Em diante de um quadro Isso que é batalha boa Certo? E aí? E aí? E aí? Eita porra Vou falar o negócio depois Vai depois Vai lá Pede barulho Aê! Silêncio! Barulho quem gostou das irmãs de FLP? Barulho quem gostou das irmãs de JP? Pelo volume, mano Deu JP Mas eu vou confirmar nas mãos Porque o mano Tá muito forte, tio Tá muito alto Os dois aqui não tá É que tá barulho Tá aqui o babuí tá foda, mano Levanta uma mão só Quem gostou das irmãs de FLP Por favor, família Eu vou no visual, demorou? Levanta uma mão só Quem gostou das irmãs de JP, família JP para a próxima fase Demorou barulho pro FLP? A batalha é pesada demais, mano É, a batalha levantou o tema do importante Eu gosto de batalha E aí E aí E aí E aí